Fala meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, fundos imobiliários que estão pagando mais de 1% ao mês. São fundos que estão remunerando bem os cotistas e a gente trouxe aqui pra você alguns deles. Quais são esses fundos? Será que você investe? Será que não? Antes de mais nada, meu amor, eu vou pedir o teu like. Como forma de gratidão, a gente fica aqui dias, horas, meses, se precisar, pra trazer conteúdo pra você. Mas, vamos fortalecer o meu canal, vamos fortalecer o vídeo pras outras pessoas. Dá o seu likezinho, já aperta aqui, se inscrever e ativa o sino pra estar por dentro de todos os vídeos que entram na semana. Agora, vamos falar um pouquinho do cenário que tá acontecendo. A gente tá vendo aí uma previsão de aumento da taxa de juros e muitos investidores estão falando sobre a renda fixa. Carol, é hora, tem ativos bons? Tem. Mas, eu vou sair da bolsa? Eu vou vender tudo que eu tenho no prejuízo? Porque é um movimento contrário. Bolsa caindo, tem gente comprando, mas tem gente que quer vender na bolsa agora em queda. E tem oportunidade, tá certo? Então, tem fundos imobiliários que estão pagando bem, tem ações que estão descontadas e o pessoal faz esse gira-gira, essa corrida de rato. Sai quando tá em baixa, compra na alta. Meu amor, cuidado com isso, tá certo? Antes de mais nada, muita gente cai aqui, às vezes não sabe o que é. Fundos imobiliários é uma espécie de investimento em imóveis. Você pode investir em imóveis comprando cotas de fundos e você recebe uma espécie de aluguéis isentos de R. Você pode investir a partir de R$20, tem fundo aí, cota de R$10, R$12, enfim, R$100 e ser sócio de grandes imóveis. Tá certo? Agora, vamos falar um pouquinho aqui. Primeiro fundo é ele. Atenção aí, é o RECR11, que é um fundo do tipo papel, ou seja, investe em ativos da renda fixa. E a taxa de juros subindo, muito provavelmente, como eles estão atrelados aí à taxa CDI e SELIC, vão subir a rentabilidade. Gente, vamos ver um pouquinho, será que é bom esse fundo? Vamos dar uma olhada aqui no Investidor 10, já abri aqui o site. O que a gente vê? A cotação, né, na data de hoje, R$86,60, ou seja, uma cota R$86,00, ou seja, já investiria R$87,00, né? Dividende de yield pago nos últimos 12 meses, 15,57%. Excelente dividend de yield, tá, gente, nos últimos 12 meses. O PVP em 0,91, volta pra mim o que é P sobre VP. Meu amor, é o preço da cota perante o valor patrimonial, ou seja, abaixo de 1 está descontada a cota. Quando tá abaixo de 1, tá em 0,91, você tá comprando com desconto perante todo o valor do patrimônio, né? Todo o valor patrimonial desse fundo. Liquidez diária em R$5,83 milhões, acima de 1 milhão, gosto, boa liquidez. E teve uma queda na valorização aí nos últimos 12 meses de 2,57%. Continuando, o que é importante? A cotação tá aí, vamos pôr na tela, no investidor 10, continuamos aqui. Olha lá, a cota desse fundo vem positiva. 2019, 2020, muitos investidores vêm pra Bolsa de Valores, investir em fundos imobiliários. 2020 tem uma derrapada grande com a pandemia, com toda a situação econômica. E agora já volta lá, vem subindo, e até tem um pico ali, né? Muito bom, assim, subindo bem a valorização da cota, devido ser um fundo do tipo papel e o aumento, como eu disse, da taxa de juros. Volta pra mim. O que é olhar num fundo imobiliário? Meu amor, preste atenção, não é somente o dividend yield. Ah, Carol, eu vou comprar porque tá pagando muito bons dividendos. Cuidado, tem outros aspectos pra se avaliar no fundo, tá? O fundo historicamente nos últimos 5 anos rendeu bem? O fundo é multimóvel, no caso de tijolo, tem vários imóveis, são bem localizados? Tá vago? Não tá? Ah, como é que a liquidez desse fundo é negociável? E se for muito baixo, também você não negocia com ninguém. Então tem outros pontos pra se olhar. Agora, vamos dar uma olhadinha no dividendo aqui. Pago, olha lá, nos últimos 5 anos, como eu falei. Eu coloquei aqui 5 anos no site. Veja, ele paga ali dividendos recorrentes, ele tem picos, né? E como eu falei, olha lá, a gente vinha, volta pra mim, a gente estava vindo num cenário de deflação. Ou seja, a inflação estava caindo. E aí a gente vê no final do gráfico que ele também começou a cair. Porque a gente teve o quê? Uma diminuição da inflação, que tendencia a diminuição da taxa Selic. Isso era uma expectativa. Agora, a gente tem uma expectativa de aumento da taxa de juros da Selic com o novo governo. Então, ele muito provavelmente vai se valorizar, tá certo? E aí, a gente pode observar aqui claramente que ele paga dividendos, a gente está vendo aí na tela, nos últimos 5 anos, ele pagou dividend yield sim para os acionistas. Volta pra mim. Agora, nós vamos falar do nosso segundo fundo imobiliário. Lembrando, meu amor, não é recomendação de compra, tá certo? Estude muito bem. A sua carteira é individual, tá legal? Segundo fundo é ele, é o PATC11, que é de lajes corporativas. Ou seja, esse fundo investe nas lajes. As lajes apanharam bastante, né? Devido ao home office. Muitas pessoas começaram a trabalhar de casa. E aí, muitas lajes ficaram desalugadas, ou então, né, sofreram impacto no aluguel. Agora, já se volta, né, a falar porque a gente precisa de humanização, né, Renan? A gente precisa ter equipe junto, trabalhando. Por exemplo, o Renan podia conviver aqui, dormir aqui e morar aqui, praticamente. Mas não quer. Porque quer morar na praia, mora na praia. A praia é bom de morar. E não convida os outros. Ele também nunca me convidou. O convite está feito agora, então. Pode ficar com a grande. Mas a gente tem que estar junto. A gente tem que ter esse contato com a equipe. E as lajes são importantes. Então, a gente vê um movimento de volta aí das empresas. Tá certo? Olhando aqui. Vamos na tela ali comigo. Vem comigo, meu amor. Investidor 10 aqui. Hoje, a cotação 69,63. A gente vê aqui um belíssimo dividend yield de 17,58% nos últimos 12 meses. Olha lá o PVP. 0,82 abaixo de 1. Mostrando que o preço está descontado da cota. Tem liquidez acima aí. Liquidez já é negociável acima de 1 milhão. Tá em 1,61 milhões. E teve uma valorização nos últimos 12 meses de 37,80%. Continuando aqui, rotação. O que a gente vê? Olha lá. Tem um pico em 2019. Depois, como todos os ativos, boom, na pandemia. Fica ali vindo, né? Numa constante baixa. Porque as lajes ainda estão se recuperando, como a gente vê aqui. As lajes ainda estão voltando. Mas já começa a melhorar aqui em 2022. E é isso que a gente espera para a nossa economia. Que as empresas voltem. E voltem com força. Agora, o dividend yield desse fundo. Cinco anos, historicamente é bom. O fundo responde bem. Tá aí na tela. Vamos ver aqui no investidor 10. Olha lá. Ele paga dividendos ali na volta, né? Em 2019, 0,3, 0,4. Aqui a gente vê um balanço constante. Pouca oscilação no começo. Tem um pico em 2022. E agora a gente vê que volta. Nos últimos cinco anos, a gente vê que ele teve um pico de dividendos. Ele sempre pagou. Tem aqui uma recorrência. Não é lá meio, 9%. Mas ele teve um pico. E está considerado pelos analistas barato. Pelo que apresentam. Agora, faz sentido? Você tem um outro fundo de laje? Que de repente você gosta mais? Porque não é só olhar o dividendo. A gente vê aqui que teve um pico de dividendos. Mas não foi sempre. Tá, gente? A gente está falando aqui 1% ao mês atual. E olha o que a gente tem que ver. Nós falamos que é de laje. Tá certo? Quantas lajes tem bem posicionadas? Está vago? Não está? Olha lá o que a gente vê aqui. Lista de imóveis, né? Tem seis imóveis em São Paulo. Só tem imóvel em São Paulo. Tá, gente? Todas as lajes estão em São Paulo. O que a gente vê aqui? O Sky Corporate. A gente vê o The One. Vila Olímpia. Também a Torre B. A gente vê aqui, ó. Edifício Roberto Marinho Square. Então, ele tem bons imóveis, tá? E todos em São Paulo. Olha aqui, edifício. E com Faria Lima. Está ali. Tem laje na Faria Lima que é caro. Então, esse fundo está sendo muito comentado pelos analistas. Agora, antes de eu falar o próximo, que muita gente me pergunta, pode ser que se invista ou não, mas muita gente me pergunta, eu quero falar pra você da comunidade Eu Vivo de Dividendos, comunidade EVD. Não é só minha, nem do meu irmão André, que está junto comigo, a gente trouxe um conteúdo pesado ali, nosso melhor conteúdo, mas é sua também, meu amor. A gente quer te ajudar a investir, a gente quer pegar em você, mostrar como é que ficam os investimentos agora em 2023. O que a gente acha positivo, olhar, como investir, tudo isso a gente comenta lá, mostra compras, vendas em tempo real. Mas, vá conhecer a comunidade, está aqui o link, está passando aqui, para você acessar e já vir para a comunidade Eu Quero Te Ajudar a Investir. Está na hora, mas você tem que me ajudar também, certo? Próximo fundo é ele, muita gente me pergunta. É o ALZR11, que é um tipo de fundo híbrido, tá certo? Vamos dar uma olhadinha nos dados aqui. Olha lá, a ALZR11, a contação na data de hoje, está aparecendo aí no site, 114.89, pagou dividend yield nos últimos 12 meses, de 12,19%. O PVP está acima de 1, 1,07. Carol, mas está acima de 1, então o fundo está caro? Por esse indicador, estaria acima de 1. Mas, segundo os analistas, por tudo que o fundo tem, pagamento de dividendos, ainda é válido estudar e pensar em pôr na carteira, tá bom, gente? Liquidez diária, boa, acima de 1 milhão, 1,43 milhões. E a valorização, nos últimos 12 meses, de 11,86% volta para mim. Estou trazendo aqui, meus amores, os fundos que estão sendo falados, discutidos por analistas, por quem pode recomendar. Mas, lembre-se, não vá, porque tem gente que faz isso e vai lá que sai comprando tudo que, de repente, houve. Não faça isso, tem lá todo o relatório do fundo, você tem acesso a isso, o fundo tem que trazer as notícias. Veja tudo bonitinho, quem está na gestão, como é que o fundo está respondendo. Vamos seguir aqui a cotação, vamos seguir, vamos dar uma olhadinha na cotação aqui do ALZR11. O que a gente vê? Olha lá, em 2019, muita gente vem para o fundo, 2020, infelizmente, a pancada, como eu falei, momento muito crítico, né, a pandemia, vai subindo novamente, olha lá, começa a se recuperar, começa, ainda não está no topo do que já valeu a cota, hein? É por isso que a gente considera que ainda está, ainda é bem válido de estudar, olha lá. A cota aqui atual ainda não bateu no topo histórico que é aqui, ó, nessa ponta, então, olha lá, já vem recuperando em 2022. E aí, continuando aí, nós vemos também o dividendo entregue. Então, olha lá, ele sempre pagou dividendo, está vendo aqui embaixo, bem constante, aqui numa linha constante, isso nos últimos cinco anos, e tem um pico alto agora em 2022, tá? Volta para cá. Carol, está pagando muito dividendo no último ano, vou comprar o fundo, cuidado, presta atenção aqui. Vá estudar também, eu trago aqui alguns pontos, certo, meu amor? Mas entra no Investidor 10, tem várias ferramentas ali para você estudar, comparar fundo devagar e veja se faz sentido. Agora, nós falamos que é um fundo do tipo híbrido, ou seja, ele pode investir, por exemplo, em galpão, como pode investir, por exemplo, em lajes, tá? Vamos dar uma olhadinha também nos imóveis e se esse fundo é diversificado. O que a gente vê aí do ALZR1? Olha lá, ele tem 15 ativos, sendo 13 na cidade aqui na capital São Paulo e 2 Rio de Janeiro, ou seja, está em boas capitais e é multimóvel, tá legal? E se a gente vê aqui alguns, continuando, ele também traz aqui alguns imóveis para a gente, a gente vê que tem Decathlon, Morumbi, né? Tem Sky, tem a Globo também no estado do Rio de Janeiro, Coca-Cola lá em Santo André, então a gente vê que tem bons imóveis, né? Daza, Sumaré, veja, é multimóvel, tem bons inquilinos, diversificado, então é um fundo que vale a pena estudar. A gente trouxe aqui alguns exemplos dos imóveis que ele investe. E agora vamos falar de outro fundo que é ele, é o SNCI11, que é um fundo do tipo papel. E vamos avaliar juntos aqui, olha, no Investidor 10 eu trago aqui para vocês dados importantes, tá aqui a cotação, 99,94, dividend yield pago 14,06% nos últimos 12 meses, bom dividend yield, PVP em 1,02, tem uma boa liquidez diária, tá, em 1,75 milhões e valorizou nos últimos 12 meses, 10,16%. Agora vamos ver aqui dividend yield, olha lá, o dividendo do SNCI11, pagando bons dividendos há 5 anos, olha lá o que a gente vê, né? Tá numa linha alta e continua pagando bons dividendos, tá, gente? E agora vamos para o nosso próximo fundo que é o URPR11, que também é um fundo do tipo de papel. E o que a gente vê aqui também no Investidor 10? Olha só, PVP indicando abaixo de 1 que tá barata a cota perante o valor, né, do valor patrimonial. Tem uma boa liquidez diária, tá aqui 4,03 milhões, eu gosto de acima de 1 milhão, tá, gente? Então tá positivo, pagou dividend yield nos últimos 12 meses aí, ó, de 19,56%, é uma porrada de dividend yield, tá certo? Agora, é recorrente, ele paga esse dividendo? Olha o que a gente vê nesse próximo gráfico aí, dividend yield nos últimos 5 anos. Tem oscilações, tá vendo? De acordo, né, com a taxa, como eu falei, investe em ativos da renda fixa, pode ver a taxa de juros mudando, então ele oscila, mas ele paga aqui sim, sempre paga bons dividendos e dividendos recorrentes. Tá certo, meu amor? Lembra sempre o que eu falo, volta pra cá. Fundos imobiliários é renda passiva, é pra investir no foco no longo prazo. Carol, vou vender tudo, vou sair. Não faça isso, não é o momento, tem fundo imobiliário que é oportunidade, tem fundo imobiliário que tá descontado eu mesma, tô com caixa de oportunidade e tô vendo e tô comprando fundos imobiliários e tô comprando bons fundos imobiliários com desconto. Agora, renda fixa é importante ter? Sim. Tem bons ativos? Sim. Agora, mas diversifica, quem diversifica dorme bem. Você aí já conhecia algum desses fundos imobiliários que eu citei aqui? Você investe em algum? Eu quero saber, sim senhor, sim senhora. Comenta aqui embaixo no vídeo comigo e com os colegas também. Tá legal? Um grande beijo de luz, fiquem com Deus, eu sempre falo, vou ao Brasil, quem investe, o futuro agradece. Tchau, tchau.